e salve meus parceirinho beleza e tá com o canto salve galera do canal sejam bem-vindos a mais um vídeo tá bom mano eu nunca vi o canto aqui em tietê vocês viram né rapaziada você é louco para ter um rouca que é aqui aqui tinha que nunca vi isso não rouca é os cara de moto nas pessoas de moto mas enfim mano hoje é o seguinte rapaziada mano nem estava esperando mas chegou a tão sonhada carta do google a licença e mano para quem não sabe para quê que significa essa carta do google a licença mano ela funciona para nós que é youtuber tá ligada depois que você atinge as quatro mil horas de visualizações e mil inscritos você vai receber essa carta você começa a ganhar dinheiro no youtube tá ligado e nessa carta não vem dinheiro tá rapaziada vocês que acham depois que vem é nessa carta vem dinheiro não vende nessa carta vem um código para você tá colocando no google a licença tá ligado para você liberar para confirmar o endereço que você mora mano tá ligado é tipo isso se casa a carta não chega aqui que você se cadastra lá no google a licença o endereço é você vai se muda da carta vai chegar naquele endereço esse caso não chegar será o outro cara que mora lá ele pegar rasgada você tem que pedir outra carta daí mano demora mais que tipo mano tava dando prazo lá que ia chegar em duas a quatro semanas mano e chegou acho que em menos de duas semanas se eu não me engano é que não eu não fiquei nem contando tá ligado esperando essa carta muito que nem eu tava hoje lá mano do nada meus primos aqui eles foram eles que receberam a carta lá embaixo mano tava fazendo cabo com meus vídeos agora ainda nem terminei mano mas enfim vamos lá rapaziada vamos abrir essa carta que eu tô mostrando para vocês mano e depois eu vou tá deixando minha irmã explicar mais sobre isso daí porque ela já recebeu do youtube ela também tem um canal no youtube tá ligado então ela já é monetizada ela já recebeu essa carta agora é a minha vez né mano tá ligado vamos lá mano vamos lá vamos lá então rapaziada aqui está a tão sonhada carta do liga de ciência quer abrir para mim já não vamos ver vamos ver a ele tem que tampar o pino aí então não pode mostrar esse tempo tá você nossa mãe é para abrir não é para rasgar tampa tampa então aqui ó seu pin número de edificação pessoal do google decente bem-vindo ao google decente para ativar pagamento para a sua conta siga essas etapas faça login na sua conta do google decente em google decente com o endereço e e-mail sem você que você usou durante o processo de inscrição segunda etapa clique no ícone de roda dentada e selecione configurações da etapa 3 na barra de navegação esquerda clique a informação de conta e em seguida em confirmar endereço etapa 4 insira o pin abaixo e clique em enviar o pin que aqui está o número do pin né mano tem um código aqui são vários números é só colocar no site do licenciativo pagamento dessa esperar chegar os 100 dólares e para começar é porque olha gente tem gente que quando acha que quando não recebe essa carta eles acham que vem dinheiro vem dinheiro na carta mas não é o que vem nessa carta é só um código mesmo nossa aí que tava aparecendo aqui no meu na minha conta direto para nós está inserindo esse código do google decente então vamos lá como a gente vai mostrar seus milhões aí eita eu acho que não apareceu não é o meu aqui ó tô com 14 dólar tá com 14 depois que eu atingir 100 dólares eu posso sacar 100 dólares dá 500 reais você confirmar o endereço confirma aqui isso verificar quer fazer o processo aqui faz aí tá bom eu não vou gravar essa parte ela tá colocando o número do pin ali enviar beleza seu endereço faturamento foi verificado beleza e agora tô com 14 dólinhas aí aqui você vai ter que fazer o o que já a sua ex perna que já passei por esse processo é por isso mesmo que eu vim aqui aí depois de ativar você vai ter que adicionar uma forma de pagamento aí você vai ter que criar uma conta e um tipo em um banco online que faz a transferência do dólar para converter em converter em real depois você viu sua conta você já criou já fez uma conta naquele banco lá que tem que eu uso remessa online então você já já fez para mim também tem que fazer tem que fazer a nossa é um processo online e aí para eles sobre isso essa remessa vai depois que clicou aqui na na parte de pagamentos aí você vai ter que ir lá no site da remessa online que vai ter que vai ter todas as informações e vai colocar tudo que tá pedindo aqui e aí o id do beneficiário o nome da conta bancária o nome do banco esse acho que é isso é uma coisa tá escrito outra foto e swift alguma coisa assim e bancos são os códigos que é de banco internacional para fazer a conversão do dólar aí eu vou fazer aqui entrar vai criar conta aqui na hora então daqui é o processo tá rapaziada vocês que tiver recebendo já essa carta esse processo eu vou entrar na minha conta vou pegar um código para você ganhar desconto e eu vou tá bom vai colocar o nome completo nós vamos fazer aqui o processo daqui a pouco negócio tá galera beleza depois que você fez o cadastro colocou as informações suas informações cpf rg vai perder o endereço você prende tudo que está pedindo lá vai abrir essa página aqui da que é o site da remessa online onde você consegue enviar e receber dinheiro no caso em dólar para converter converter em real e depois transferir para sua conta então vamos fazer o processo aqui para poder cadastrar nessa parte do google vou colocar em receber dinheiro está fazendo aqui uma vídeo aula praticamente então tem algumas informações aqui que eles explicam hum hum e recebe dinheiro no exterior aí envia as informações da sua conta na remessa online para remetente aguarda chegados valores informa o motivo do recebimento depois depois resgate o dinheiro no brasil que no caso é a conversão do dólar em real aí qual moeda estrangeira você vai receber com sua conta remessa online você pode receber em várias moedas escolha uma das opções abaixo como é google adsense youtube então o dólar americano aí ó compartilha estudar os dados da sua conta para receber no brasil cuidado para não aparecer isso aqui você coloca a tela manchada que você quer dados da sua conta aí aqui tem a informação de dados a receber que é dólar americano a receber aqui e dedo beneficiário não precisa que é opcional tá beleza você vai fazer aqui o processo de banevoto de novo a tela vai ficar embaçado mas é só para vocês conseguirem entender melhor é já preencher aqui o que tava pedindo que pede o número o nome da conta bancária o nome do banco que no caso faz parte aqui da remessa online é esse o oi sua esse nome estranho aqui que já falei pra vocês é e mais uns códigos que tem tudo aqui no site da remessa depois disso eu coloquei como não definir essa forma de pagamento principal porque eles ainda vão verificar então é melhor para não ter nenhum atraso aí depois que tiver tudo certo desde como principal aí eu vou clicar em salvar aí pede também a parte do banco intermediário tem tudo aqui na no site da remessa quando você cria conta então salvar aí aqui já tá certo formas de pagamento aí quando atingir os 100 dólares vai ser transferido para essa conta aqui que é na remessa online vou voltar lá eu coloquei como nenhum né porque vamos esperar verificar ficar tudo certo eu vou colocar como principal melhor que senão não vai dar ruim mas vai dar certo coloquei como principal daí aqui na parte do pagamento na parte do pagamento ele ainda tá com 14 dólares então ainda falta não sei quantos é mas atingiu 14 por cento dos 100 por cento ainda faltou 86 por cento 86 é que tem que atingir 100 dólares para poder fazer a transferência automática para essa conta aqui que a gente cadastrou agora aí quando eles fizeram a transferência vai aparecer aqui na tela inicial do site da remessa online aí você consegue fazer a transferência para sua conta bancária tem que cadastrar daí normalmente cai de um dia para o outro quando você faz a transferência para sua conta aí é isso aí galera vou deixar aqui embaixo o código dele que esse daqui ó se vocês quiserem usar tá ótimo e quando o pagamento cair na conta aqui da remessa online dele eu venho aqui e gravo de novo ele grava né para vocês o processo de transferência da conversão do dólar em real para fazer cair na conta bancária dele aqui do brasil fechou é isso aí o vídeo na verdade era só para mostrar que chegou a carta né mas já serve como tutorial rapaziada é isso aí ó aqui tá a belezura coisa linda tá ligado agora ninguém segura nós só conteúdo monstro conteúdo direto rapaziada mano eu vou tentar tá trazendo pra vocês vídeo de um dia sim um dia não tá ligado voltar como era antes que é bom né mano é bom para mim quanto para mim quanto para vocês que gosta de assistir meus vídeos né então rapaziada pode ter certeza que a próxima vez que tipo tiver alguma novidade sobre o meu canal que vai ser é que eu vou gravar é recebendo meu primeiro pagamento quanto que recebi eu vou tá gravando para você tudo certinho fechou família pode ter certeza que eu vou fazer também com o primeiro pagamento mano vai gravar tudo bem então é isso aí rapaziada mano tô muito feliz tô muito sou muito grato a deus tudo que vem acontecendo na minha vida hoje rapaziada mano de ontem e hoje chegou só coisa top né mano chegou minha câmera gopro ontem chegou hoje essa câmera que eu tô usando que eu tô gravando mesmo dia rapaziada e chegou já a carta que eu não tava nem esperando mano então velho você é louco muito top mano você é louco tão feliz demais e ainda tem coisa mais tem mais coisa para mim rapaziada só que eu não vou contar aqui para vocês porque senão nossa deve tá batendo só aqui né porque senão vai estragar nosso nosso outro vídeo né mano mas eu falo para vocês rapaziada vocês vão surpreender com que está para vir tá ligado eu acho que no próximo vídeo eu já solto para vocês um spoiler né mano tipo agora eu depois eu falo no próximo vídeo vocês vão ficar sabendo o que que é demorou família então velho vocês gostaram desse vídeo já deixa o likezão aqui embaixo para nós tá ligado se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho de notificação se for não perder nenhum vídeo desse canal e não esquece de me seguir o instagram que tá aparecendo aqui embaixo a família demorou se inscreve lá no meu canal de música para quem curte funk mano é que nós vemos então vamos lá se inscreve que fortalece nós demais então é isso aí rapaziada fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí